Oi amores, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Marcia Salles Sejam todos bem-vindos! Hoje vamos falar de lançamento, lançamento da Forever Lease Eu sei que muita gente ama essa marca, mas muita gente não passa nem perto Forever Lease é uma marca que tem produtos bem acessíveis Tem coisas boas, tem coisas ruins Tem muitos produtos que eu gosto da marca, outros nem tanto, né? Mas é isso! Como eu falei, vamos de lançamento O lançamento da linha hidronutritiva Mari Rios Que foi uma cocriação junto com aquela atriz Mariana Rios, né? A linha tem shampoo, condicionador e levin De vez em quando algumas pessoas vêm me questionar Marcia, por que você não testa a linha toda? Primeiro motivo, que meu cabelo não gosta de linha completa, tá? Antes de comprar um produto, eu analiso a composição Que nem a composição do condicionador dessa linha é a mesma da máscara Geralmente o condicionador tem mais emoliência O shampoo tem a mesma composição, o levin a mesma composição E por isso, geralmente, não dá muito certo no meu cabelo Eu gosto de usar um shampoo totalmente diferente da linha Pra fazer a limpeza e ter os benefícios da máscara Porque usando tudo, geralmente, meu cabelo pesa Outro motivo, linha completa Às vezes sai caro Não é sempre que a gente pode investir nisso E vocês também, às vezes, também não vão comprar uma linha completa Por isso, eu sempre dou preferência pela máscara Que é a parte mais importante da linha, né? Porque o shampoo, você pode usar um shampoozinho baratinho Mas a máscara é ela que vai trazer o tratamento pro seu cabelo E outra, imagina eu comprando linha completa de todos os produtos que eu já fiz resenha Gente, eu ia ter que alugar uma casa só pra guardar o produto Então, realmente, pra mim não funciona Mas eu sempre falo pra vocês Assistam outras resenhas, tá? Eu faço a resenha de acordo com o meu cabelo Eu não posso forçar meu cabelo a gostar de uma coisa que eu sei que ele não vai gostar Então, se você estava curiosa sobre essa linha Você é daquelas que adora o produtinho da Forever List Se você não gosta, fica, assiste Às vezes você se interessa pelo resultado desse Que é uma hidronutrição Eu gosto da mistura dessas duas etapas do cronograma, tá? Então, fica por aqui Aproveita e já se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder nenhuma dica E se no final do vídeo você gostar, deixa seu like Bora saber as promessas dessa máscara aqui? O nome já tá dizendo ao que veio esse produto, né? Hidronutrição E aqui a empresa diz que é uma linha que une hidratação e nutrição profunda Contém vários extratos e óleos vegetais Doa brilho, maciez, fios alinhados, volume domado, revitalização dos fios fragilizados, tá? O que eu gostei bastante é que o pH dela é entre 3 e 4 Então, é mais um motivo pra não comprar o condicionador O condicionador tem a mesma composição O pH da máscara é um pH excelente pra selar E ela tem uma ação super emoliente Então, pra que condicionador, né? É por isso que eu sempre vou primeiro na máscara Às vezes eu senti que a máscara pede um condicionador Às vezes até compro o condicionador da linha também Pra testar e trazer pra vocês, tá? Bom, deixa eu começar pelo cheirinho dessa máscara Olha, é um cheiro suave Não é floral É gostoso, mas eu não sei explicar o cheiro, tá, gente? Não consigo descrever o cheiro Porque às vezes é floral, é docinha, talcado, né? Mais frutadinho, mas esse aqui não é Mas é um cheirinho agradável Muito suave Dá uma cheiradinha aqui no cabelo molhado Não tô sentindo o cheiro da linha, tá? Realmente ela é muito suave na embalagem Bom, hoje eu lavei meu cabelo com shampoo anti-resíduo Porque eu vinha testando muitas linhas nutritivas Super hidratantes Meu cabelo já tava com certo peso Então hoje eu fiz uma limpeza Com shampoo anti-resíduo da Left Que é aquele que eu falei pra vocês Que é um dos meus favoritos Que ele limpa muito bem Mas sem ressecar, sem agredir E sem abrir demais as cutículas Que ele tem um pH bem bacana, tá? E lógico, né? Usando um shampoo anti-resíduo O cabelo sempre dá aquela ressecadinha Fica levemente emboladinho E tava difícil de pentear Em seguida eu entrei com a máscara Ela é branca Com uma textura mais pra molinha, tá? Lembra até um condicionador E por ela ter essa textura Eu aconselho você retirar bastante a umidade do cabelo Pra não perder produto, tá? Ela é uma máscara gostosa De não vai Conforme você vai aplicando no cabelo Vai inovando Ela traz uma emulência incrível O cabelo fica desmaiado E muito, muito fácil de pentear O pente literalmente desliza no cabelo Ela não tem uma performance Daquelas que somem no fio Talvez pela textura muito molinha É aquela máscara que fica mais superficial no cabelo Mas ela também não é daquelas que espuma E o tempo de ação dela é de 5 minutinhos, tá? Bom, foi esse tempo que eu deixei no meu cabelo Eu tô aqui com o cabelo começando a secar Olha, deixa eu mostrar pra vocês Eu acho que dá pra vocês terem uma noçãozinha já, né gente? Não preciso voltar pra mostrar Olha como o cabelo não, tá muito molhado, né? Eu vou dar mais aí uma horinha e volto pra mostrar meu cabelo secando ao natural Prometido, voltando pra mostrar pra vocês Como meu cabelo tá secando ao natural Eu deixei mais uns 40 minutinhos, tá? Só E eu acho que agora dá pra vocês verem, né? A gente tá com muito brilho, muita sedosidade As pontinhas estão extremamente macias, tá? O cabelo tá sedoso, ó Domadinho, né? Agora é o ponto que eu dou secador, tá? E já volto pra falar um pouquinho mais Dessa linha aqui Mari Rios da Forever Liz Voltei com o resultado dessa linha Mar e Rios da Forever Liz Junto com a Mariana Rios As promessas Hidratação e nutrição Olha, eu sinto os dois realmente no meu cabelo, tá? Porque meu cabelo tá solto, tá com movimento, tá leve Mas ao mesmo tempo ele tá encorpado Com volume E com peso, né? Então isso já é típico da nutrição Ali fala em brilho Tá com muito brilho Extremamente selado Principalmente pelo pH, né? Que é um pH de 3 a 4 É um pH muito bom Pra selar o cabelo Ainda faltou um pinguinho de nada, assim De mais seduzidade Mas só aqui na frente, tá? Essas minhas mechinhas Elas são mais ressecadinhas Mas no resto O cabelo tá muito sedoso Tudo que promete Eu senti Menos a redução de volume Eu achei que deu mais volume no meu cabelo Ó como o cabelo está volumoso, tá? Quanto ao perfume Gente, não sinto nada, tá? Nada mesmo de cheiro Nada Nenhum cheirinho, tá? Ela é uma linha que se encaixa Pra todos os tipos de cabelo, tá? Principalmente cabelos que estejam ressecados Com as cutículas abertas Cabelos porosos, né? Porque justamente por causa desse pH Ela vai te trazer um selamento Bem bacana pro cabelo E pra mim realmente dispensa condicionador, tá? Bom, realmente é uma hidronutrição Tanto pelo resultado Quanto pela composição Que é o que eu vou falar pra vocês agora Eu nem falei do frasco pra vocês, né? Eu gosto de máscara Que vem um frasquinho assim Com o bico pão, tá? Porque facilita a vida da gente Você não precisa estar com uma espátula na mão Você não acaba deixando cair água Dentro do produto, né? Então eu gosto bastante Fora que a cor é lindíssima, né? Ela vem com 250 gramas de produto É liberadinha low pool E os seus principais ativos são Agentes emolientes Óleo de castanha do Pará Indicado para cabelos quebradiços Secos, opacos Quimicamente tratados Nutre profundamente E tem ação condicionante Manteiga de carité Que às vezes dá errado E às vezes dá certo no meu cabelo Dependendo do que vem junto Dessa vez deu certo Hidrato e nutre Extrato de algas marinhas Ela hidrata, nutre Doa brilho Maciez Extrato de caviar Hidrata, nutre Céu os fios Protege o fio contra agressões Como sol e cloro Óleo de patauá Repare e fortalece o fio Além disso tem propriedades Antioxidantes Reduz frizz Doa brilho E maciez E o extrato de jasmin sambac Nutre e rejuvenesce o fio Evita o frizz E também a queda Praticamente dois óleos Dois extratos E a manteiga de carité Achei uma composição Assim boa Gostei da composição Gostei do resultado Talvez é uma linha Que se usar O shampoo junto O cabelo ainda fique melhor O cabelo tá macio Tá desembaraçado Tá alinhado Tá com movimento Tá bonito Gostei bastante Do resultado Dessa máscara aqui Assim Não me surpreendeu Porque eu acho que Eu já usei produtos Da Forever Lease Que me trouxe Esse mesmo resultado Tá Não é nada excepcional Mas é uma máscara Que deu muito certo No meu cabelo E pra mim Foi aprovadinha Tá O preço Tá Na época eu paguei R$49,90 Na máscara É um preço Meio salgadinho A linha toda É Não é muito em conta É uma linha mais carinha Talvez pela parceria Com a Mariana Rios Mas eu gostei Bastante do resultado Tá Linha aprovadíssima E eu gosto muito Quando a máscara Tem esses PH baixos Porque são máscaras Que tem ação Selante Que elas já trazem Esse alinhamento Selas cutículas E com isso Traz muito brilho Pro cabelo Recentemente eu testei A linha Chofriz Também que eu gostei Bastante Que me trouxe Um resultado bom Pro cabelo Entre aquela e essa Eu gostei mais Dessa aqui Do que a linha Chofriz Eu achei que essa aqui Me trouxe um resultado Mais bonito Pro cabelo Tá Então se você Tava curiosa Por essa linha aqui Espero ter tirado Todas as dúvidas Já usou Me conta Qual foi o resultado No seu cabelo Gosta de Forever Liz Se você tem um produto Da Forever Liz Que eu ainda não testei Deixa embaixo Nos comentários Que eu trago Pra vocês Então é isso Meus amores Por hoje é só Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever aqui No canal E ativar o sininho Pra não perder Nenhuma dica Beijo No coração Até a próxima Tchau, tchau Fui